Filosofia A gente que canta sem parar A gente que canta sem parar A mente esfria A música pacifica o mundo E a paz que fica me inspira Me traz uma intuição Que vive meu audiência e vim sem cantar Então pega minhas olhas e traz uma canção E que expressa sinceramente o meu pensar Como que a música representa em mim O mundo não seria assim Se todos pudessem cantar Pessoal, boa noite Prazer enorme estar aqui com vocês Quero desde já agradecer a Prefeitura Municipal de Caruaru Pela honra que me concede de estar aqui Em tamanha festa A gente vai cantar muita música E cantando, esperamos que vocês cante também com a gente Coisa boa é namorar Se aperte não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se aperte não A lagarta gasteja teu dia que me arrasa Se aperte não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se aperte não Amanhã ela para na porta da sua casa Eu vou falar E aí Pois Que a más Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto